Então tá, gente, acabou de ouvir o representante do governo explicando sobre a extinção da Fundação Zoobotânica, que vai ajudar a sanar as contas públicas. E eu acho que é isso aí mesmo, né, gente? Governo não tem que se preocupar com o meio ambiente, com a arvorezinha e tudo mais. Os políticos têm que trabalhar para que o cidadão de bem tenha segurança e infraestrutura. Mais estradas, ruas asfaltadas... Pois é. Bom, aqui é a Rádio Metrópole e a MFM. São 8 horas e 15 minutos, 25 graus lá fora. Olha aí, você que está se deslocando para o seu trabalho, atenção. Atenção que o trânsito é lento nas principais avenidas da cidade, principalmente perto do centro, onde tem, olha só, um grupo de baderneiros protestando contra a reforma trabalhista. Por favor, né, gente? Já não bastasse ter enchido as nossas ruas de ciclovias. Tirando espaço dos carros. Contribuindo para congestionamentos. Já não tem espaço para a gente botar os nossos carros, para a gente ir para o nosso trabalho. Ainda vem esse pessoal aí protestar em plena segunda-feira. Mas por que não num domingo? Atrapalhando a vida daqueles que querem seguir seu caminho tranquilo para o trabalho. Aí está você aí preso no trânsito. Aonde vamos parar, né? Eu falo em nome, então, da incorporadora Cleanway. A solução para a sua morada. Gente, o que esse pessoal está fazendo na cidade é incrível. Criando espaços de convivência, sem sujeira. Pois não é horrível quando fica aquele monte de folha no chão. Tem temporadas que as folhas caem em determinadas árvores. Aí fica aquele transtorno para você aí, dona de casa, que fica tendo que varrer toda hora aquela calçada. Tem frutinhas que mancham todo aquele chão. Horrível. Fica horrível a nossa cidade, né? Pois a incorporadora Cleanway está criando espaços de convivência sem sujeira. Longe também de moradores de rua com jardins impecáveis. E edifícios de luxo para você melhor morar com tudo ao seu dispor. Tem academia, cinema, lojas. Realmente, um empreendimento incrível assinado pelo sideral Leonardo Muck. E aí, que tal a gente ir num som agora? Vamos, né? Música melhora a vida. Curta aí, então, esse som novo que chegou agora mesmo pra gente. Lições de Água. Música 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 É um filhote de peixe, mamãe. É um filhote de peixe. Filhotinho. Música Música